Cacetes, são cinco pezinhos colhidos Esses quatro pontos aqui serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês A localização fica aqui em armadilho, o posto de viagem mais próximo Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente Valeu!